Nesse ponto, as duas administrações são positivas, tanto a do prefeito Altir como a do Paulo Veronese. Na época do Altir, ele era muito preocupado, ele estava muito preocupado com o avanço da Covid, muito preocupado com as consequências sobre a população, e ele fez de tudo no poder dele para tentar segurar o máximo que deu. Quando chegou o Veronese, a gente não conhecia ele, então daquela preocupação, será que vai ser uma administração onde a promotoria vai ter que ficar brigando para poder valer a lei? E até o momento ele tem se demonstrado também preocupado, ele fortaleceu as fiscalizações, inclusive nos bares, ele adotou medidas para restringir o restaurante à noite, os bares à noite. Claro que nenhum prefeito quer fazer isso, ninguém, nenhum promotor quer fazer isso, mas teve uma semana aqui, umas duas semanas que a gente passou, que se você precisasse de uma máscara de oxigênio, não tinha, não tinha o que fazer. Agora a situação deu uma melhorada, porque tudo que a gente faz é um reflexo, a gente vai sentir daqui 15 dias. Então estourou no começo de janeiro, porque tinha estourado no Natal, no Ano Novo, foi isso que aconteceu. O povo montou demais no Natal, no Ano Novo, foi viajar, se meteu, sabe lá Deus aonde, trouxe o vírus para a juína, destruiu a cidade, chegamos no nível que chegou. Segurou, aí segurou, aí nós agora estamos passando por uma fase de melhora, porque houve uma segurança. Vai soltar tudo de novo? Se soltar tudo de novo, a gente sabe que vai acontecer daqui 15 dias. Enquanto toda a população não estiver vacinada, ou pelo menos uma boa parte dela, ou a parte mais vulnerável, a gente vai passar por essa fase. Então eu avalio positivamente tanto a gestão do Altir, como a gestão do Paulo Veronese, até o momento, com relação à pandemia.